Sabemos que a Vaniela da Castanha passou por esse processo todinho aí das pedras nos rins, mas o que acontece? O Eliseu tem dado todo o apoio, tem ajudado sim, certo? Quem disser que o Eliseu não ajudou, deu apoio, vai estar mentindo, ok? Mas o Eliseu tem dado sim todo o seu apoio. Mas o que acontece? Se em algum momento a Vaniela decidisse ir fazer a sua própria cirurgia das pedras nos rins, seria uma ótima opção ela ir, ela mesma ir lá no hospital ou em alguma clínica e procurar fazer essa cirurgia ela própria. Ir lá e conversar, fazer todos os procedimentos. O que vocês acham? Seria realmente uma ótima escolha da Vaniela? Mas bem, existe uma questão também. Além de ir em uma clínica e em outro lugar, o que acontece? Existe também o SUS, que algumas pessoas falaram que pelo SUS pode sim fazer também essa cirurgia para a retirada de pedras nos rins. Mas o que acontece? Será que se ela esperar pelo SUS vai ter condições? Porque a gente sabe que o processo do SUS é muito demorado para você chegar a fazer uma cirurgia, para você chegar a fazer um exame. Não sei na sua cidade, mas na minha é uma demora terrível. Muitas vezes passa até anos para fazer uma cirurgia pelo SUS, para fazer um exame pelo SUS. Bem, mas e aí? Seria melhor ela ir fazer pelo SUS ou pago a cirurgia? O que vocês acham? Deixe o seu comentário aqui abaixo, a sua opinião, se é melhor ela ir fazer pelo SUS ou essa cirurgia ser paga. Tá certo? Então, o que acontece gente? Deixe um comentário que agregue valor. Tá certo? Então, acredite que se você realmente é um seguidor do LZU Silva TV, você vai deixar um comentário que agregue valor e que traga sim um benefício. Tá certo? Então, o que acontece? A Vaniela, ela poderia fazer isso, ir lá conversar com o médico, ou seja, com o cirurgião e fazer esse processo. O que vocês acham? Então, existem duas opções. Fazer essa cirurgia pelo SUS ou então fazer essa cirurgia ela sendo paga. Mas acredito que deve ser caro para fazer essa cirurgia, né? A laser ou então por outro processo. Mas, né? Existem duas opções. O SUS ou fazer a cirurgia paga. Como eu disse a vocês, a minha opinião é essa. Pelo SUS é uma demora muito grande. Então, a pessoa muitas vezes sofre, né? Sofre, sofre, sofre e muitas vezes não acaba que fazendo essa cirurgia pelo SUS. Porque é muita pessoa, o SUS é muito demorado e acaba que fazendo todo esse processo. Mas, deixe aí o seu comentário, deixe a sua opinião, qual seria o melhor para a Vaniela da Castanha. Tá certo? Fico por aqui, me despeço a vocês e tchau.